Vamos pensar aqui, meus irmãos, eu separei uma passagem da Bíblia, que é o início do Sermão da Montanha. Jesus pregou esse sermão e ele está registrado por Mateus e também por Lucas. Mas nós vamos pegar a parte de Mateus que é mais longa, mais extensa e tem mais detalhes. Então, no capítulo 5 de Mateus, começa esse sermão de Jesus com as chamadas bem-aventuranças. Quando eles, bem-aventurados estes, bem-aventurados aqueles, bem-aventurados aqueles outros, porque deles é o reino dos céus. E assim, ele começa introduzindo esse sermão, que na verdade não é nenhum sermão tradicional. Porque ele vai do capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Ele trata de diversos assuntos. Ele fala de oração, ele fala de jejum, ele fala de divórcio. Ele fala de vários aspectos reunidos dentro deste mesmo sermão. E ele começa então no capítulo 5 com estas bem-aventuranças. Eu vou, daqui para um tempo mais adiante, eu vou voltando a este sermão em pontos especiais. Para que os irmãos possam ver a amplitude e a beleza deste sermão. E quantas lições para as nossas vidas. Por exemplo, ele termina no capítulo 7 este sermão, com aquela célebre passagem. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. É prudente e está construindo sobre a rocha. E virão os rios, os ventos, combaterão aquela casa e ela não cairá. Por quê? Porque está construída sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica. É imprudente e está construindo a sua casa em cima da areia. E quando vierem os ventos e encher os rios. E soprarem contra aquela casa, ela vai cair. Porque ela está construída sobre a areia. E não tem fundamentos fortes. Então Jesus termina este sermão aplicando desta maneira. Concluindo desta maneira. Todos que ouvem a minha palavra e praticam, é prudente. Quem ouve e não pratica, é imprudente. A prova de resistência vai vir para todo mundo. Uns vão permanecer firmes. Outros vão entrar em decaída. Então começa com a bem-aventurança e vai seguindo. Então hoje nós vamos ver aqui, nessas bem-aventuranças, o que Jesus nos ensina. E o que nós deveríamos praticar para construir sobre a rocha. Tudo que ele ensinou, a gente vai praticando. Porque assim a gente está construindo sobre a rocha. Então veja só, hoje eu quero falar com os irmãos. Sobre o Senhor Jesus então está ensinando sobre as bem-aventuranças. Ele está ensinando sobre as pessoas que são chamadas bem-aventuradas. E eu separei aqui então, algumas considerações sobre esta palavra bem-aventurança. O que que vem a ser estas bem-aventuranças? Porque Jesus diz assim, a partir do capítulo 5, ele diz assim, ó. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los, dizendo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrem-se e exaltem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então esse é o texto inicial, introdutório, do Sermão da Montanha, com as chamadas bem-aventuranças. Então vamos começar por dizer, felizes, ou bem-aventurados, ou abençoados, ou felizes, são aqueles de espírito humilde, quebrantados de espírito, são aqueles pobres de espírito. E esta palavra, pobres de espírito, eu fiz uma leitura sobre ela, e cheguei a algumas conclusões interessantes, que eu queria compartilhar com vocês. A palavra bem-aventurados, que aparece aqui no texto, a sua palavra está felizes, bem-aventurados, ou abençoados, como é que está na sua Bíblia? Bem-aventurados, né? Bem-aventurados aí na Bíblia? Tudo bem-aventurados? Todos vocês estão bem-aventurados? Ótimo, então. A palavra grega, que está escrita no Novo Testamento grego, que traduz a palavra que vem do aramaico, que Jesus pregava, eles escolheram a palavra macários. Então, bem-aventurados é macários. Esta palavra, ela tem um significado especial na Bíblia. Por isso que eu vou estudar um pouquinho com os irmãos, para os irmãos entenderem o que é essa bem-aventurança. Como é que apareceu esse negócio de bem-aventurança, aí na introdução do sermão de Jesus. A palavra macários, então, ela pode ser a conjunção de dois entendimentos diferentes. Porque para os gregos havia dois tipos de pobre. Porque aqui a palavra é pobre de espírito. Então, quando a tradução foi feita, eles podiam escolher do grego uma palavra ou outra palavra. Porque todas as duas significavam pobre, dependendo de quem estava traduzindo, dependendo de quem estava interpretando, para poder fazer a tradução. Porque quando você faz a tradução de uma palavra, você certamente interpreta o significado da palavra. Como é que você vai traduzir a palavra que está lá no aramaico para o grego? Como é que você vai traduzir aquela que está lá em hebraico para o grego? Então, você pode escolher dentro do grego alguma palavra que retrate o conteúdo daquela palavra que está no original. Certo assim? Então, muito bem. Esta palavra, no grego, esta palavra macários, tem uma frase que o doutor William Barclay utilizou para explicar esse conceito. A palavra é ciprus re-macária. Ele escreveu uma frase, ciprus re-macária. O que significava isso? Ciprus é o nome de uma ilha. E era uma ilha considerada uma ilha da felicidade. Então, a palavra macários aí, macária, é traduzida aí do grego mesmo para explicar que aquela ilha era chamada uma ilha da felicidade. Então, bem-aventurados aqui, pode ser também traduzido por felizes. Felizes aqueles que. Então, a Bíblia, ao chamar a gente de bem-aventurado, também está chamando a gente de feliz. Então, Jesus está dizendo, vocês são felizes. Mas, a palavra felicidade, ela é interessante. Porque felicidade não é a ausência de problemas, não é a ausência de dificuldades. Felicidade é quando você se sente abençoado, a despeito das situações ao seu redor. É quando você se sente internamente bem-aventurado por estar vivendo o que você está vivendo. Então, foi isso que Jesus diz, você é bem-aventurado quando acontecer isso ou acontecer aquilo. Mas não é porque está acontecendo aquilo. É porque você, ao enfrentar essa situação, você é um bem-aventurado. Não é bem-aventurado porque aconteceu. É bem-aventurado porque é capacitado a enfrentar. É capacitado a passar por essa situação. Sabe por que você é capacitado? Porque tem um outro elemento na frente da palavra de Jesus. Então, ele diz assim, bem-aventurados ou felizes, aqueles que são pobres de espírito. Por quê? Porque eles, porque o quê? Capítulo aqui? De espírito, porque deles é o... Então, você é feliz, não é porque você é pobre de espírito. Você é feliz porque o reino de Deus é seu. Agora, o reino de Deus é seu porque você encontrou o significado de ser pobre do espírito. Que é outra palavra que nós temos que entender. Porque entendendo a palavra pobre de espírito, você vai ter uma compreensão da condição de bem-aventurado, que é a sua condição. E é por isso que o reino de Deus te pertence. É por isso que você pertence ao reino de Deus. É por isso que você tem uma compreensão do reino muito maior e muito mais especial do que uma pessoa que ouve falar em reino, mas não sabe do que está falando, não sabe o que significa, a não ser que é uma coisa meio que religiosa. Mas a palavra aqui é muito mais do que uma religião. A palavra aqui é você compreender o quanto você é abençoado por causa do seu espírito preparado para receber o reino de Deus. Ou para ver o reino de Deus. Então, a palavra aqui, Macarius, é feliz é você. E nesse contexto da ilha, ela seria uma ilha que ninguém precisava ir além dela para encontrar toda a plenitude de felicidade. Era uma compreensão sobre aquela ilha paradisíaca especial que continha nela mesma tudo o que era necessário para o indivíduo ser abençoado plenamente, feliz plenamente. Ali tinha todas as características da natureza, todas as características do prazer e da sensibilidade que a pessoa sentiria ao estar naquele lugar. Ele não quereria ir além daquele lugar, nem quereria voltar daquele lugar. Nem quereria sair daquele lugar, porque aquele lugar respondia plenamente a sua expectativa de felicidade. Então, esse é o conteúdo da palavra Macarius, que foi traduzido aqui por bem-aventurado, que foi traduzido aqui por felizes. Então, esse tipo de felicidade, quando você tem ela em si mesmo, e ao estar em qualquer que seja a situação, essa condição de ser bem-aventurado, de ser feliz, ela está dentro de você e não fora de você. Daí a razão porque, quando Jesus diz isso, ele diz, você não precisa das coisas externas, para que elas possam produzir felicidade em você. Você já é um bem-aventurado, você já é feliz em você mesmo, por isso você pode experimentar e enfrentar as coisas que estão do lado de fora de você. E isso muda muito a compreensão da gente, que a gente sempre acha que tem que ter alguma coisa que venha de fora para dentro, para produzir felicidade. Mas no conceito aqui, não. Você é bem-aventurado já, você é feliz. E porque você é feliz, você está habilitado a experimentar toda e qualquer situação que vai produzir um sentimento de completação na sua vida, independente do que seja lá do lado de fora, seja bom ou seja ruim. Então, não são os elementos externos que vão produzir felicidade. A felicidade é uma condição de você ser já um abençoado de Deus. Você já é uma pessoa cuja felicidade já foi implantada na sua vida, pelo Espírito do Senhor que habita em você. Então, você já tem a fonte da felicidade dentro de você. Agora, esta fonte só se manifestará. E por causa de você ser um abençoado com essa fonte dentro de você, é que você entende que o reino de Deus é seu. É porque o reino de Deus é seu. É porque o reino de Deus veio para dentro da sua propriedade. Você se apropriou do reino. E ao se apropriar do reino, entrou dentro da sua vida esse conceito de felicidade. Que não tem nada a ver com ter coisas ou não ter coisas. É como você é abençoado por Deus. E com essa bênção, você administra a sua vida exterior. Com muito ou com pouco. Não depende mais do que você tem do lado de fora para ser feliz. Porque você é feliz do lado de dentro. E manifesta essa felicidade. Independente das circunstâncias que estão ao seu redor. Isso não quer dizer que você não vai ficar triste, nem vai ficar preocupado com alguma situação. Mas essa situação do lado de fora não desestabiliza o reino de Deus dentro de você. Então feliz, você é feliz porque o reino de Deus é seu. Está dentro de você. E porque ele está dentro de você, você é um abençoado, você é um bem-aventurado. Você é uma pessoa especial. E por isso que você chega à condição de felicidade acima e além de qualquer circunstância. É como se você se tornasse aquela ilha. Na qual você se transformaria sendo você mesmo capaz de produzir a felicidade dentro de si mesmo e nos limites da sua própria vida. porque o reino de Deus é seu. Está em você. Então o reino de Deus é essa ilha de verdade, de realidade que entrou na sua experiência particular e pessoal e fez de você um bem-aventurado, bem-aventurado, feliz. Olha que coisa interessante. Então, em João capítulo 6, verso 22, veja aí, João capítulo 6, verso 22, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que que a gente fala desta felicidade que a gente tem e recebe do Senhor. Está aí? Achou aí? João 6, verso 22? Deixa eu ler para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. João 6, verso 22. Eu tenho a referência aqui errada. Quem tem aí um celular, uma internet, ninguém pode tirar a sua alegria. Bote aí para você me ajudar a localizar esse versículo. Ah, 16, 22. Então, eu me anotei errado aí. Obrigado. 16, 22. Vamos ler juntos aqui. Deixa eu abrir aqui. João 16, 22. Não é? João 16, 22. 15, 16, 22. Está até marcado aqui com um círculo. Diz assim. Diz assim, assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez e o coração de vocês ficará cheio de alegria e ninguém pode tirar essa alegria de vocês. ninguém pode tirar essa alegria de vocês. Por quê? Porque ela é uma dádiva de Deus que vem com a presença do reino dentro de vocês. Então, você pode ficar triste por um tempo. Você pode estar, às vezes, chateado por uma situação. mas ninguém, ninguém nesse mundo pode tirar de dentro de você esta alegria. Sabe por quê? Ela é uma dádiva de Deus para você. Por isso que você é bem-aventurado. Por isso que você é feliz. Por isso que você é macários. Por isso que você tem esse conteúdo dentro da sua vida. Por isso que o reino de Deus lhe pertence. E você é bem-aventurado por causa dessa pertença. e ninguém pode tirar isso de dentro de você. Então, eu fui pensar por que o reino de Deus me pertence? Por que eu sou feliz? O que Jesus está dizendo que é a condição para que isso aconteça? Qual é a condição para isso acontecer? Bem-aventurado porque é deles o reino de Deus. Não, esse bem-aventurado está aqui é deles o reino de Deus mas quem é deles? Quem são eles aqui? Quem são aí? na sua Bíblia. Então, eu sou bem-aventurado porque o reino de Deus me pertence. Mas, para isso tem uma coisinha aí no meio que precisa ser resolvida. Qual que é? Hã? Aqueles que são pobres de... E o que é esse pobre de espírito? Que negócio é esse? Então, para eu ter o reino de Deus eu preciso ser pobre de espírito. Eu sou bem-aventurado porque eu tenho o reino de Deus. Mas, para isso tudo eu preciso ser pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque deles é o... É o reino. Então, agora a pergunta é simples. Você é um pobre de espírito? Você é um pobre de espírito? É, Paris? Você é um pobre de espírito? O que significa isso? Como é que a gente vai entender isso? Para entender essa passagem bíblica a gente precisa deslindar esse nó. O que é esse pobre de espírito? O que significa isso? É aquele cara que é pobre, pobre, pobre de marré de si. Aquele que não tem nada. Que está passando necessidade, pedindo esmola na rua. É esse o pobre de espírito? Então, é aquele cara que está riquíssimo e que tem todas as condições do mundo. e está nadando na prosperidade material. Esse aqui é o pobre de espírito? Então, não tem nada a ver com posse. Não tem nada a ver com coisas materiais. Já sabemos que não tem. Então, a gente já vai eliminando os problemas. Não tem nada a ver com gente que tem dinheiro ou que não tem dinheiro. Que tem riqueza ou que não tem riqueza. Então, já é algo mais além dessa materialidade humana. Concorda comigo? Então, o que é pobre de espírito? Se não é quem tem ou não tem dinheiro? Ou que não tem? Porque nós não estamos falando de propriedade. Nós estamos falando de espírito. De coisas intangíveis. Nós estamos falando de alguma coisa que não se mede com a razão humana. que tantos disso, meio quilo disso, uma dúzia daquilo. Nós não estamos falando dessa quantificação de coisas. Nós estamos falando de coisificação da vida. Nós estamos falando do espírito. É alguma coisa que acontece dentro do espírito. Então, o espírito é que tem que estar preparado para ser dele o reino de Deus e, por conta disso, ser um bem-aventurado. Então, nós estamos falando não de coisas materiais. Isso aqui combate muito essa ideia da teoria da prosperidade que quem é que tem o reino é quem é próspero, é quem tem recursos, é quem tem isso, tem aquilo. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui tem a ver com o espírito. Com aquilo que está dentro de você. Não com aquilo que está fora de você. Riqueza, bens, tudo está fora de você. Dentro de você está o seu espírito, a sua alma vivente. É nisso aí que vai residir o segredo desse negócio. E é nisso que a gente tem que entender. Porque entendendo isso, a gente descobre o caminho que a gente deve seguir para usufruir os benefícios dessa bem-aventurança. e para ter a compreensão de que o reino de Deus nos pertence. É um senso de pertença. Se o reino me pertence, eu também pertenço ao... Porque o reino também não é uma coisa material. Eu digo assim, puxa, eu tenho o reino de Deus. Eu tenho uma casa aqui, tenho uma casa ali, tenho um carro, tenho um caminhão, tenho isso, tenho aquilo, tenho um guarda-roupa, tenho sapato, tenho isso e tenho o reino de Deus. O reino de Deus seria como se fosse uma unidade de produto que você possui. Mas não é o reino de Deus, não é comida nem bebida. Então não é coisa material também. É coisa muito diferente, é coisa que tem a ver com o espiritual. E a decorrência disso é ser bem-aventurado, é ser feliz. Então nós temos que encontrar um meio de conjugar todas essas coisas para fazer disso algo que dentro de nós vai produzir isso que Jesus disse e foi a introdução do seu sermão. Mas Jesus era complicado na sua abordagem ali. Ele tinha uma profundidade que eu fiquei rachando o fio de cabelo para tentar entender como é que era isso aqui para compartilhar com os irmãos nessa manhã. Então bem, os gregos tinham duas palavras para pobre. Eles usavam duas palavras. E Jesus utilizava o aramaico na sua pregação. Então Jesus disse uma coisa. E os gregos podiam traduzir aquela coisa que ele disse de duas maneiras diferentes. Porque eles tinham duas palavras para a mesma expressão pobre. Então tinha uma expressão que chamava pobre quando ele tratava daquela pessoa que trabalha, que ganha o seu dinheiro e gasta o seu dinheiro se alimentando e depois terminou. No dia seguinte tem que trabalhar de novo. É aquele pobre que só tem mesmo a condição de se manter. Não é aquele que está desesperado na rua, mas tem aquele pobre que ele tem o necessário para não morrer de fome. É a pobre. Mas está ali se mantendo pelas tabelas. Mas está se mantendo. Então havia uma palavra para esse tipo de pobre. É aquele pobre que não tem nada de supérfluo na vida dele. não tem nada sobrando. Tudo que ele consegue alcançar ele naturalmente vai gastar na sua necessidade. Na escala de valores do Maslow ele poderia estar no primeiro degrau. O primeiro degrau é a necessidade de você comer senão você morre de fome. Então comer é a primeira necessidade. Então você tem que arranjar recursos para você comer. A segunda necessidade é segurança, proteção. você tem um lugar para morar. Você vai morar debaixo da ponte. Aí você já está em perigo, já está em risco. Então o pobre é aquele que conseguiu pelo menos no primeiro degrau está conseguindo comer. Mas é pobre, não tem nada além disso. Então é uma palavra para esse tipo de pobreza. Esse chama-se penês significa aquele que só trabalha para viver. Ele tem que trabalhar todo o tempo para viver. senão esse é um tipo de pobreza. Mas tinha uma outra palavra. Essa palavra é pitoxós que quer dizer uma pobreza que está escrita lá e ela tem um significado muito diferente dessa que nós acabamos de ouvir. Essa palavra ela está no original grego. Foi com essa palavra que eles traduziram a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus no aramaico ela é ebion. Então quando Jesus pregou isso ele falou assim bem-aventurados os ebions usando a palavra dele. O grego foi lá pegou essa palavra e traduziu por pichós. Entenderam assim? Então quando ele traduziu isso então a gente para entender precisa entender o que que essa palavra pichós quer dizer. O que que ela quer explicar. Então eu fui lá atrás de ver o significado disso. Isso significa absoluta pobreza. É mais pobre do que aquele que tem o que comer e o que vestir. Então esse é aquele que tem uma pobreza tal que ele não tem. Aí eu fui lá ver assim. Ele não tem. Ele não tem honra. Ele não tem respeito. Ele não tem dignidade. Ele não tem quem se interesse por ele. Ele é realmente um indivíduo fora de qualquer situação que possa dar para ele uma identidade ou uma singularidade. Ele é um indivíduo perdido no meio social. No meio da sociedade. É perdido. É uma pobreza desse tipo. Mas essa pobreza é pobreza por quê? Porque ele perde toda e qualquer ideia de que ele pode fazer algo por si mesmo para que ele possa cumprir sua necessidade básica. O que significa isso? É um indivíduo que está à mercê do cuidado social. Que está à mercê da esmola. Que está à mercê de alguém fazer alguma coisa por ele. Porque se não fizer ele morre. Ele está nas últimas. Então esse aqui é aquele camarada ali. Naquela situação. Então quando Jesus usa essa palavra grega essa palavra aramaica diz assim é um indivíduo sem nenhuma influência e sem nenhum poder. Quando Jesus usa essa palavra ele está falando que é uma pessoa sem qualquer forma de ajuda. Abandonada mesmo. Quando ele usa essa palavra ele está falando sem poder e sem prestígio algum. Olha só que situação esse indivíduo que Jesus está falando você tem que ser desse jeito aí pobre de espírito. É isso aí. A palavra que ele usou significa isso. oprimido pelos homens. Então o indivíduo chegou no fundo do poço. Ele não tem nenhum suporte. Ele não tem nada. A única coisa que ele tem agora você vai entender o pobre de espírito. A única coisa que ele tem é poder colocar a sua confiança em Deus. Você entendeu? humanamente falando ele agora se entendeu como um indivíduo tão pobre não pobre de coisas materiais mas pobre de espírito. Pobre em todos os aspectos emocionais espirituais da sua vida. Então ele se percebe perdido no mundo abandonado e ele descobre que ele só tem uma possibilidade é que ele coloque a sua confiança em Jeová Adonai se ele não tiver Jeová Adonai ele está absolutamente perdido está absolutamente desamparado mas Jesus diz assim quando você tem esta compreensão de que nada neste mundo significa tanto para você quanto você colocar a sua confiança em Deus então você fica limitado de ver o reino de Deus porque Jesus diz assim se você não se tornar como uma criança você não pode ver o reino você não pode perceber o reino se você não estiver disposto a deixar tudo e me seguir você não pode falou com aquele homem rico você não pode ver o reino enquanto você estiver estribado no seu próprio entendimento enquanto você estiver estribado na sua própria segurança pessoal material enquanto você estiver estribado no que você pode fazer com as suas próprias mãos você está aquém da potencialidade do reino para você é uma coisa espetacular não é não é quando você de fato entrega a sua vida totalmente nas mãos de de Deus é quando você chega a um ponto que você eu não tenho mais nada que eu possa fazer só posso colocar minha confiança em então Jesus se o pobre de espírito é esse que chegou nesse nível de compreensão que tudo que ele tem na vida e tudo que ele pode ter na vida que tenha valor é colocar a sua confiança em Deus mas quando ele coloca sua confiança em Deus o que que acontece o reino de Deus vem para dentro e aí ele passa a ser bem e aí Deus começa a construir com ele uma nova criatura um novo elemento um novo não mais baseado nas coisas materiais e na sabedoria que jaz no maligno e que é cheia de frutos contaminados pela carne agora é algo novo diferente que é fruto do reino que entra dentro dele então Jesus eu vou ser um bem aventurado porque o reino entrou dentro de você agora você não é um pobre desgraçado lascado na vida você não é um mendigo você não é um camarada que está habitando embaixo da ponte isso é o estado de espírito de total dependência que Jesus está usando para dizer quando você está totalmente dependente do reino de Deus da graça de Deus e do poder de Deus aí o reino de Deus vem para dentro de você porque não é coisa humana não é coisa que as suas mãos fabricam não é obra da carne nem do sangue é algo que desce do alto foi isso que ele disse para Nicodemus Nicodemus você não pode nascer de novo porque não é da carne nem do sangue mas é do alto é do espírito então Jesus diz bem bem-aventurado você é porque você ao ser pobre de espírito se qualificou para ser hospedeiro do reino de Deus na sua vida e esta pobreza não é pobre do espírito no sentido que você é uma pessoa doida maluca desesperada não é que você percebeu que tudo que você pode criar de construtivo e especial na sua vida depende muito mais do reino de Deus dentro de você do que da força do seu braço a força do seu braço quando liderada pelo reino de Deus que está dentro de você ela será muito mais produtiva do que a sua força fora do poder e da graça de Deus faz sentido para vocês? está complicado? não Paris está está palatável? é importante não é? porque se a gente entender isso a gente vai perceber aquela palavra do semeador quando Jesus Cristo disse que uma parte da semente caiu na terra boa, cresceu mas os cuidados desta vida a sedução das riquezas a ilusão de que você pode administrar tudo independente de Deus faz de você uma pessoa pobre mas não no sentido que Jesus Cristo diz faz de você uma pessoa rica digo e não pobre no sentido que Jesus diz que é quando você vê todas estas coisas e sabe que elas são transitórias passageiras a traça e a ferrugem consomem e que você precisa de algo de valor eterno que é o reino que vem para dentro da sua vida e ao vir para dentro da sua vida te habilita a construir a partir desta fonte diferente por isso que Jesus diz aquele que me aceita na sua experiência pessoal rios de águas vivas descem ele pode estar morando no deserto mas rios de águas vivas descem de dentro dele é isso que faz a diferença é qual a fonte que te alimenta qual a fonte que te sustenta de onde que você tira a energia da vida para viver neste mundo pia sábia e justamente como diz Paulo então agora nós aprendemos que Jesus eu vou ser bem-aventurado você não será bem-aventurado você é bem-aventurado porque é pobre de espírito mas é pobre nesse sentido de que chegou a conclusão que de você mesmo você não pode produzir nada que seja de Deus procedente de Deus é a graça dele então você depende da graça dele e quando a graça dele alcança sua vida e entra na sua vida então você já não é mais um pobre de espírito agora você é um bem aventurado você é um feliz seu felizardo porque você descobriu a fonte de toda a benção fonte de toda a benção vem meu canto inspirar não é assim? é isso que é fonte de toda a benção vem meu canto inspirar então para isso é preciso você se tornar pobre de espírito ou seja pobre no seu espírito nos seus conceitos na sua concepção em tudo quanto você constrói como obra da carne e permitir que o reino de Deus venha e traga para dentro de você o fruto do espírito a sabedoria que vem do alto e aí você diz puxa eu pensei que eu era pobre de espírito mas essa só foi a condição para me tornar rico em Cristo Jesus para me tornar bem-aventurado para me tornar feliz então essa é a introdução do sermão de Jesus bem-aventurados os pobres de espírito aqueles que se destituíram de tudo que podia ser a sua capacidade de se autoconstruir e entregaram esse direito ao Senhor e o Senhor então se propõe a construir dentro da sua vida algo tão espetacular que ele chamou tire o velho homem que às vezes é rico em tantos conceitos conceitos e preconceitos tira esse velho homem tira e bota este novo homem nascido do alto então empobreça dessa canalidade empobreça dessa arrogância empobreça de tudo isso e torne-se humilde ao ponto de entender que só o Senhor é Deus e que é Ele que pode construir em você e dentro de você uma vida que tenha valor eterno faz sentido então vamos encerrar aqui louvando a Deus pela bênção disso aí né o salmo 34 disse assim salmo 34 vamos ler aí o salmo 34 que é interessante esse salmo separei aqui para nós 79 salmo salmo 34 você achou aí salmo 34 achou aí o salmo 34 achou diga sim ótimo então estamos juntos vamos ler o 34 versos 6 e 8 olha o que que diz aqui clamou este aflito e o sentido aqui é este pobre de espírito clamou este aflito este pobre de espírito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias clamou este homem que estava descompensado que estava perdido e o Senhor o ouviu verso 8 provem e vejam que o Senhor é bom bem-aventurado aquele que nele se refugia então bem-aventurados os pobres de espírito aqueles que se fizeram pobres de espírito porque reconheceram a sua irrelevância diante da grandeza de Deus foi como Isaías naquele momento da adoração quando ele viu a grandeza de Deus ele disse assim ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem impuro de lábios impuros já habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram um rei minha vida está se afundando o Senhor disse espera aí então um anjo lá restaurou a sua sorte trouxe para perto perdoou lavou limpou purificou e depois disso diz a Bíblia que ele ouviu a voz do Senhor que dizia e agora quem há de ir por nós e ele disse eu estou junto com o Senhor é nesse momento que o reino de Deus vem para dentro da vida da gente é nesse momento que o divino entra na nossa humanidade quando nós ficamos pobre da mundanidade do mundo e nos enriquecemos da graça e do poder de Deus a Bíblia diz que nós vamos ser bem aventurados a Bíblia diz que nós vamos ser hospedeiros do reino de Deus eu e meu pai viremos para vós e faremos em vós morada mas é preciso destituir-se do velho homem esta pobreza do Espírito lançada fora para receber o Senhor dos Senhores o Rei da Glória que estabelecerá seu trono em nossos corações e em nossas mentes bem-aventurados bem-aventurados os pobres de espírito segundo este mundo porque serão grandiosos no reino de Deus que Deus nos habilite a compreender que não é pela nossa força não é pelo nosso orgulho não é pela nossa prepotência não é pelas nossas supostas qualidades mas é pela graça de Deus que o reino de Deus vem para dentro de nós e nos transforma em cidadãos do reino e nos faz astros luminosos no meio de uma geração perversa e corrompida Deus nos abençoe amém meus irmãos Deus nos abençoe